Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aí no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol, seja muito bem-vindo, dá bastante like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos novos que saírem aqui do meu canal. Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi Nen, tudo bem? E vamos iniciar mais um vídeo aí no canal. Pra vocês que já estão acompanhando aí, vocês sabem que eu estou no processo organização aqui da parte de fora da casa, reformando a minha casa simples, né? Dei uma pausa nesse momento, lá dentro, pras obras lá de dentro, que ainda não acabaram, ainda faltam alguns detalhes, mas agora eu vim aqui pra parte de fora, e hoje vai ser mais um dia aqui fora, na parte externa da casa, vai ser uma manutenção da parte aqui do quintal. Meu quintal, ele é bem grande, e ele é com bastante árvores, então acaba que junta muita folha. Então eu vou estar dando uma limpada aqui, uma organizada aqui, tá? E vou compartilhar tudo aí com vocês, espero que vocês gostem. Já peça aquele like pra fortalecer o canal da amiga de vocês e partiu pro vídeo! Gente, vamos sentar até aqui, ó, que eu tô juntando tudo. Olha como é que tá bem sujo, né? Olha, tá bem sujo. Aqui eu já dei uma puxadinha, ó, pra doc aqui. Aqui eu já dei uma puxadinha. Por aqui o dia tá bem lindo, né? Ótimo pra poder fazer essas coisas mesmo, pra cuidar do quintal, deixar tudo bem limpinho, né? Aqui eu vou tentar varrer, vou tentar não, vou varrer também essa pastadinha aqui. Aquela parte lá, gente, tá assim porque... Eu tô vendo o que eu vou fazer naquela parte lá, tá? Por isso que eu não capinei lá. Mas aí o restante aqui tudo, já tá tudo certinho, vou deixar tudo bem limpinho, varridinho. E a frente da casa é tudo, né, gente? Organização aí. As pessoas passam, olham a nossa casa e falam Nossa, nem parece que tava fazendo reforma, né? Mas é isso. Já tudo aqui, como vocês podem ver, gente, aqui é tudo... Algumas casas tem muro, outras não cercas, né? Inclusive, tô até sem cerca aqui na frente porque eu tirei, ó. Tá até aqui grudada na árvore. Porque tá toda solta já. Mas aqui na lateral é toda cerca. Música Tchau. 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 deixar mais tempo, aí acumula fica pior ainda, é por isso que é bom sempre dedicar uma vez por semana você vir no seu terreno, seja em obra ou seja o terreno que vocês moram e dar aquela geral, aquela limpeza vai puxando o mato com a mão porque senão vai juntando e depois dá mais trabalho ainda, né não sei é suado aqui, ó mas bora continuar aí pra deixar esse terreno limpinho e muitas pessoas acham, gente, que aqui é sítio né, mas é porque eu moro em São Gonçalo aí aqui a maioria dos terrenos, tá são assim, tá e são tipo, parece que é tipo de que é sítio, mas não é sítio quer dizer, não sei, gente acho que não é sítio não, mas assim, ó é, meu quintal é aqui assim ó, a casa lá embaixo acho que acaba sendo sítio quando vocês acabam criando animais, né mas tem até alguns canais que eu acho bem legal que criam, né tem uma fazendinha em casa acho muito interessante mas aqui a gente tem cagato tem cachorro bradoque cadê bradoque? ah não, esse ali é outro cachorro da rua é que tem muito cachorro aqui na rua, gente fica todo mundo solto e minha rua, ela é sem saída então os vizinhos alimentando, né, os que moram que os que estão aqui na rua, né mas é isso, gente só numa pausa, só pra descansar um pouquinho que canso mas é tão bom ver tudo limpinho sabe às vezes as pessoas passam aqui como não tem muro as pessoas olham muito aí falam assim nossa, essa casa tá abandonada não pode deixar, né, gente não pode bobear então sempre tem que estar cuidando aí por isso que sempre eu tento vir aqui mostrar pra vocês olha a mão da pessoa que pegou com a mão depois vão dizer que foi sorte, gente depois vão dizer que foi sorte, hein Música 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 E finalmente consegui, né tá concluindo aí aqui o quintal tô gravando mais vídeos pra vocês, gente por isso que eu tô meio cansada até ter uma pausa aqui gravei, gravei outro vídeo e agora já subi aqui pra poder finalizar já finalizei o outro vídeo também por aqui foi uma manhã mega produtiva, né e é bom assim, né, gente quando a gente consegue fazer diversas coisas durante o nosso dia durante a nossa manhã ou tarde o tempo que a gente tem quando a gente consegue né, como eu falo pra vocês sempre minha vida não se resume apenas aqui na obra tenho essa, ó tenho obra pra poder fazer sou dona de casa sou casada sou, tenho filho então a gente tem que se dedicar um pouquinho de cada coisa do nosso tempo a gente tem que se dedicar pra aquela coisa, né hoje seria amanhã pra poder vir aqui fazer bastante coisas pra mim só de deixar a frente assim, bem limpinha já é muito bom muito gratificante eu fico muito feliz né, mas é isso é isso vou mostrar aqui vou virar a câmera pra vocês verem aqui como está o meu quintal e ficou show de bola era então, ó meu quintal como vocês podem ver tá bem limpinho ó essa parte aqui, gente não limpei não tá limpo porque eu tô tentando ver o que eu vou fazer aqui embaixo desse pé de manga na verdade esse pé de manga aqui era um pé de manga que vai sair ele morreu, né ele não tem mais então eu preciso tirar porque eu tenho medo de cair lá na casa então eu tenho que vou ver alugar uma máquina pra poder vir aqui, ó tirar esse pé que tá morto ele pode até tombar lá pra casa então eu tenho que tirar o quanto antes e quero ver aqui nessa parte aqui pra ver o que que eu vou conseguir fazer tá aqui tem o mato que a gente fica apinada eu juntei ele aqui com a mão mesmo olha a unha da pessoa olha a situação, gente olha isso aqui vou ter que tirar esse esmalte, né porque olha que acabou a unha, né acabou a unha da pessoa, né e toda suja, olha vou ter que limpar isso aqui tirar esse esmalte é isso aqui, ó vida de trabalhador é isso aí, ó mão tá ardendo mas tá tudo beleza tudo ok vê tudo limpinho tá tudo certo né mas ficou tudo limpinho graças a Deus Braddock tá por aqui, né Braddock né mas é isso, gente coloquei nos comentários o que vocês acharam se vocês gostam de vídeo de limpeza assim, de organização né porque aí muitas pessoas falam que é vídeo satisfatório né ver outra pessoa limpando assim acaba te inspirando e é verdade, gente vários canais eu gosto de acompanhar e também me inspiram quando eu vejo vídeo de limpeza aí eu penso assim Jesus preciso terminar finalizar o vídeo da pessoa e correndo fazer o meu também pra poder deixar limpinho que é muito bom é muito satisfatório como dizem é verdade é muito satisfatório mesmo ver tudo limpinho organizado é isso é isso, gente vou parar de falar por aqui até os próximos vídeos fiquem todos com Deus beijo, beijo, beijo tchau